Fala com muito som, vai começar o canal que é do Antinho Maria Funko! Ninguém é parado, ninguém é parado, ninguém é parado! Ai Rafa, vamo que fala mesmo! Falta só você, essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Foi que está água de cerveja, a noite inteira, a noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Foi que está água de cerveja, a noite inteira, a noite inteira Geral, geral! Geral, zoando e dançando, esse som que é de mar A galera agachando, o balanço vem de mar Geral, zoando e dançando, esse som que é de mar E a galera agachando, o balanço vem de mar Falta só você, essa festa é só zoeira Mas essa festa é só zoeira, é só zoeira Foi que está água de cerveja, a noite inteira Mas essa festa é só zoeira, é só zoeira Foi que está água de cerveja, a noite inteira, a noite inteira Não adorando, mas a merda é só Vai glor e appreciate Falta só você, essa festa é o seu dia Fala com um DJ, o que todaStrita Quente pra gente dançar Gente cheia a menina Que tanto me fascina Que a gente pina Queremos beijar Se ela dança, eu falo Se ela dança, eu falo Se ela dança, eu falo Se você me casou, que me faz cantar Mas quando eu te vejo Eu falo que certo é feio Eu falo que eu deixo E não falo que eu falo Ela só quer que eu falo Só você Deixar, deixar, deixar Deixar, deixar E vem comigo dançar Tantar, dançar, dançar A voz vem de ver esse solo Eu te proforo Até que eu falo Essa paixão da alma Por essa alegria Que contagia A melodia que te faz Eu viajei no teu Eu te vejo Eu te vejo Só pra te veja Me dê uma chance Pensa desse lance Vai virar um romance E a gente vai morrar Se ela for me a te veja Veja, veja, veja Veja, veja E vem comigo dançar Sente, vem Dançar, dançar Ela só fez de beija Ela só fez de beija Ela só fez de beija Grande leãozinha Deve sucesso E vem comigo dançar Vem! Se ela dança Se ela dança Se ela dança O vasinho O pete, o pete O vasinho E se ela dança Se ela dança Se ela dança E se ela dança Vai reconhecer É o reino de queim Se trata, se trata Se trata Se trata É o reino de queim Vamos lá! Alcordoso, alcordoso! Alcordoso Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Eu sou eu barrifuso O carro vai me matar Vai te falar no mar, e o amor do outro Vai vir em terra na areia, não na boa só lá Vai vir em terra na areia, não na boa só lá Tô ficando a coladinha, tô ficando a coladinha Calma, calma, Gueditinho Tô ficando a coladinha, tô ficando a coladinha Tô ficando a coladinha Calma, 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 calma Show, 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 show! Quem tá feliz, dá um gritinho! Que maravilha! Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima, ó! Energia positiva! Aquela vibração, aquela vibração boa, estota! Vamos lá! Joga, joga, joga! Olha o Mano Sapao! Canta aí, canta aí, vem! Que batida é essa? Que batida é o cara! Vamos lá, rapaz! Várias mulheres lindas! Que batida é a sua força! Que batida é a sua força! Que batida é a sua força! Então vem, então vem! Vem pra cabeça! Vem pra cá, o que batida é a sua força! Casamento da Dani e Thiago, hein? Tira o pé do chão! Vai, 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 vai! Eu toquei o alto! Joga uma boa, tô curtindo o batidão E me conheço a resistência E a mulherada, a mulherada vai descender Chão, 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 chão Vem que tranquilão, vem uma boa, tô curtindo A noite do loivo, o meu querida, vem sentir a sensação E a mulherada vai descender até o chão É festa, é festa, é festa Olha ele em cima, assim, vai Canta, é que não vai acontecer Vem cá, vem, 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 vai, 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 vai Canta, é que não vai acontecer, nem cá, vem, vem, vem Tá tudo numa boa, é pra mim, pra você, essa não é pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá, cante um pouco mais limpa Poderosa, poderosa, gostosa, me deixa no dia Oh, trata, o calor, o negão do ZAP Joga, 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 tá forte Pra Glamourosa da noite A lotana, a lotana, a lotana Vamos lá, vamos lá, canta aí, canta aí, canta aí, vai E Glamourosa, rainha do Flamengo, poderosa, gostosa, me deixa no dia Oh, trata, o calor, o calor, o calor, o calor, a lotana, 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 a lotana O calor, a lotana, 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 PODEROSA PODEROSA Pesas envolvidas, vacinas A gestão Balançar com tudo Degravorosa Rainha do fã PODEROSA Munha que guia Pesas envolvidas Só sucesso! Só foi que não tem! PODEROSA PODEROSA LONELA Aplausos PODEROSA 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 Vamos lembrar essa 15 anos se passaram Sucesso absoluto Vira de ladinho Agora ela vai integrar toda Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vem 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 E os moleques são vergonhos Vem, vem E vem pra cá, com chucar em casa Mas os moleques são vergonhos, vergonhos, vergonhos Vamos virar, vai Virar de ladinho E levanta a perninha E descendo e subindo Tô perdendo ali, ó Vai de ladinho Levanta a perninha E descendo e subindo Eu Fico salado quando eu vejo o rebolaço Essa mina é o minha cão Ele que não for força negir Mas essa mina é essa Minha lista me deixando doidão Cadê o vídeo da galera? Meu Deus Esse é o Vale a Foda Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Mas eu só quero ser feliz Feliz Mas eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz E ter a consciência E... É som de peço É som de peço Mas quando toca Negra É som de peço É som de peço Mas quando toca Oh karena só Olha só como ela vem Vem pepita Olha só como ela vem Vem päpita Olha só como ela vem Eu vou falar Eu não quero e bem a mal Procy é de se for Total target E no meu meio Que eu sou do opose Pra quem sei Mas olha só como ela vem Vem pepita Olha só como ela vem Olha só como ela tem Eu vou falar, não me leve a mal Clãzinha de silicone, sacaneia Eu vou mandar-lhe um papo reto Essa vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai no caminho Mas vai fazer Jesus gerais Olha o que já conheceu E... Sudeu 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 Eu vou mandar-lhe um papo reto E essa vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai no caminho Mas foi trezentos reais E sabe o que que aconteceu? Sudeu 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 Obrigado.